Olá turminha, tudo bem com todos? Estamos preparados para mais uma aula de matemática, mais conhecimento, vamos a uma aventura muito gostosa, resolver muitos problemas hoje, porque hoje nós vamos continuar falando sobre sistema monetário, exatamente, eu sou a professora Cíntia Cavalcante, hoje são 20 de agosto de 2021 e convido você a ficar comigo até o final dessa aula, então vamos lá, hoje nós vamos resolver problemas de compra, venda e troca, utilizando cédulas e moedas do sistema monetário brasileiro, então nós vamos continuar falando sobre o que, ó, dinheiro, real, não é isso? A nossa cédula, antes de iniciar a nossa aula, o que a gente precisa? De todo o material necessário, não é isso para quê? Para a gente não perder nenhum detalhe da nossa aula, tá bom? Não perder nenhum clique, porque a aula de matemática a gente tem que praticar, não pode perder nenhum detalhe, não só matemática, como todas as disciplinas, né? Mas a gente não pode perder nenhum detalhe, por isso a nossa mesinha de estudo tem que estar bem organizada, você tem que estar bem focado, certo? Bem relaxado para prestar bem atenção na nossa aula, então peguem todo o material necessário, peguem a água, peguem o lápis, a caneta, a borracha, nossa aula de matemática, peguem um caderno, peguem uma folhinha, tá bom? Se precisar de fazer algum cálculo, tá certo? E vai precisar, peguem uma folhinha de borrão, peguem a borracha, tá? Errou, ó, apagou na mesma hora, não precisa sair, ah, esqueci a borracha. Já estão todos os materiais aqui e mais alguns que vocês queiram, alguns que vocês queiram acrescentar, tá certo? Então, vamos lá que eu vou dar um tempinho e já já eu volto. E aí 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 E aqui E aí E aí E aí Então, vejam Nós temos aqui essa calça que eu quero comprar ela, achei ela muito bonita Só que ela custa quanto? Ela custa 60 reais, né? Vocês estão vendo aqui, ela custa 60 reais. E quanto é que eu tenho? Olha só, eu só tenho 15 reais. Olha, tadinha de mim, né? Então, eu vou trabalhar pra comprar essa calça, certo? Então, se a calça custa 60 e eu só tenho 15, quanto é que falta? Nós vamos fazer o quê? Uma subtração. Isso mesmo. Pegar 60 e diminuir 15, tá? 60 reais menos 15 reais, tá certo? Zero menos cinco, não tem, né? Vamos lá pra esse seis. O seis fica quanto? Cinco. Vai dez aqui, dez mais zero, dez, né? Agora a gente resolve. Dez menos cinco, cinco. Cinco menos um, quatro. Então, quanto que falta para juntar, para eu comprar essa calça? Faltam quanto? Quanto? Faltam 45 reais, não é isso? Faltam 45 reais, tá ok? Então, se eu juntar ainda mais 45 reais, eu consigo 60 reais, né? Junto com os 15 que eu já tenho. E compro a calça, a minha querida calça, que eu achei linda. Tá ok? Acertaram direitinho? Então, façam aí, tiram print, anotem, tá? Eu tenho certeza que vocês vão colocar só um tracinho de certinho que todo mundo acertou. Tá muito fácil, né? E a gente já sabe, foi o que a gente mais praticou essa semana, né, gente? Adição e subtração. Principalmente subtração, tá? Então, vamos praticar aqui todo mundo. Quem não conseguiu ainda, quem ainda está tendo dificuldade, vai aprender, tá bom? É só praticar, tá certo? Vamos lá para a próxima. A minha tia diz que tem as seguintes notas para gastar nas lojas da cidade. Então, ela tem esse dinheiro aí, tá? Quanto ela tem no total? Vocês lembram que nas nossas aulas passadas, que nós falamos sobre o sistema monetário? Na hora de contar o dinheiro, eu disse para vocês, sempre a gente... Eu dei só uma dica, né? Só uma estratégia, mas vocês podem contar da melhor forma que vocês acharem. Sempre iniciar a contagem pelas cédulas maiores, né? Que fica mais fácil. Então, qual é a pergunta do problema? O problema, ele está dizendo que a minha tia, ela tem esse dinheiro aí, né? Para ela gastar. Quanto é que ela tem no total? Então, nós vamos saber quanto é que ela tem no total. Vamos contar juntinhos, olha só. 50 mais 50, 100, né? 100 mais 10, 110. 110 mais 2, 112, certo? Então, letra A, não 112, B e nem C. Qual a resposta correta? É a letra D. Então, juntando todas essas cédulas que a minha tia tem, ela tem quanto? 112 reais, certo? Paulo comprou uma bola. Ele deu uma nota de 10 reais. Quanto ele recebeu de troco? Vamos lá ver quanto que é essa bola. Olha a bola do Paulo aqui. A bola custa quanto? Ó, aqui o preço dela, tá? Ele deu quanto? 10. Vamos resolver aqui. Só vocês verem que 10 reais, um número bem inteiro, né? Bem fácil da gente usar ele. E a bola custa quanto? 4,80. Nós vamos montar essa continha, certo? Se ele deu 10 reais e a bola custa 4,80. Se ele quer receber, se ele vai receber um troco, né? A gente tem que fazer uma conta de quê? De subtração, tá? Então, eu vou pegar os 10 reais aqui que ele tem e diminuir com 4,80, que é o valor da bola, certo? Professora, e essa vírgula aqui? Eu não tenho diferença nenhuma. Não vai dificultar nada na nossa vida. Vamos já resolver aqui. Tá certo? Então, vamos lá. Ele tem 10 e... Comprou uma bola de 4,80. Vamos lá. Colocamos novamente, juntamos. Todo mundo sabe que... Né? Vocês sabem, né? Que quando coloca 10 reais, é um 10,20. É isso? 4,80. Ó, 4,80. Tá? Sempre a gente inicia a continha por onde? Pela casa das unidades, né? Unidade, dezena, centena. E vocês vão continuando do mesmo jeito. Tá? Na série. Então, tá aqui. 10 reais, tá? Então, olha só. Ó. 10 reais e 4,80. Então, sempre aqui, ó. Unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Não mudou nada. Tá certo? Só tem que saber. Escrever, tá? 10 reais, ó. E 4,80. Tá? Ok? Então, vamos lá. 10 reais menos 4,80. Pra mim saber quanto ele recebeu de troco, eu tenho que fazer uma subtração. É isso? Então, olha só. Zero menos zero. Zero. Zero menos oito. Não tem como. Tá? Nós vamos lá pra outra casinha. O quê? Continuamos zero. Então, o que a gente faz? Vamos pedir lá naquele 1 que tem ali, ó. Então, o 1 passa a ser o quê? Zero, né? Aí, ele vai o quê? 10. Deixa eu apagar aqui, porque é melhor pra vocês. Ele vai o quê? 10 unidades, não é isso? Só que o outro lá que eu tô precisando, ele continua zero. E esse 10 aí, o que que ele acontece? Ele passa a ser 9. Simples assim. E vai 10 unidades pra lá, tá? 10 menos 8, ó. Quanto que é? 2. 9 menos 4, 5. Não é isso? E o outro lá é o quê? É um zero, tá? Então, a gente não vai nem mexer nele, que é pra não dificultar a nossa vida. Olha só. O que que acontece? Professor, e essa vírgula que eu tô, ó. Não tem diferença nenhuma. A vírgula tá aqui, quando você for puxar, você bota sempre vírgula debaixo de vírgula, tá bom? Isso a gente vai aprender mais na frente, nas outras disciplinas, nas outras, nos outros conteúdos. Mas, não tem erro. Continua a conta, aonde tem vírgula, você não sabe botar onde é a unidade, a dezena, a centena? Pronto. Então, continua, tem vírgula, coloca vírgula. Tá bom? Vírgula embaixo de vírgula. Verifiquem, ó. Zero aqui, ó. Unidade, dezena. Essa daqui das centenas, ó. Não tem a vírgula? Então, continua com vírgula, tá bom? Só isso, tá certo? Não tem dificuldade nenhuma. Vamos lá pra próxima. Então, ele recebeu, a pergunta é o quê? Quanto que ele recebeu de troco, né? Então, o Paulo recebeu cinco reais e vinte centavos de troco. Tá bom? Olha só, agora aqui nós temos, comprou, deu de dinheiro e recebeu de troco. Não tem erro nenhum, tá? Que tá dizendo o que foi que comprou nesse primeiro kit. Comprou o quê? Comprou uma peteca, depois comprou um carrinho, depois comprou uma bicicleta e um skate. Não é isso? Aqui do lado tem o valor de cada um, olha. O valor da peteca, o valor do carrinho, o valor da bicicleta e o valor do skate. E quanto foi que cada um deu de dinheiro? Quando foi comprar a peteca, deu vinte. O carrinho deu cinquenta. A bicicleta deu duzentos. E o skate tem cem. Deu cem. Pronto. Não tem como errar, tá bom? Então, vamos lá. Olha só. Então, eu fui lá na lojinha, né? Comprei uma peteca, tá? Comprei um brinquedinho, uma peteca. E dei quanto? Dei vinte reais. Quanto é a peteca? Nove e cinquenta. Pra eu saber quanto foi que eu recebi de troco, eu vou fazer o quê? Uma subtração. Não é isso? Então, vinte menos nove e cinquenta, que é o valor da peteca. Tá certo? Então, vamos lá. Zero menos zero? Zero. Não é isso? Zero menos cinco? Não tem. E o outro zero? Continua zero? Vamos lá pra aquele dois, né? Cortou. O dois fica quanto? Um. E vai pra onde? Vai dez. Não é isso? O dez fica quanto? Fica nove. E o outro fica dez. Tá ok? Então, dez menos cinco? Cinco. Tá certo? Nove menos nove? Zero. E ali, olha, baixou um. Pronto. Quanto foi que eu recebi de troco? Quando eu comprei a peteca? Dez reais e cinquenta centavos. Tá vendo a vírgula aqui? Vou falar mais uma vez. Não tem como dificuldade, ó. A vírgula tá aqui, ela continua uma de baixo da outra. Da mesma forma que continua os outros números, ó. Tá certo? Vamos lá. Eu fui à mesma loja e comprei um carrinho. Quanto é que eu tenho? Cheguei lá e eu dei quanto de dinheiro? Cinquenta reais. Quanto que custa o carrinho? Trinta e três reais e oitenta centavos. Não é isso? Então, vamos lá. Cinquenta menos trinta e três e oitenta. Tá certo? Então, vamos diminuir. Zero menos zero. Zero. Zero menos oito. Lá na casa das centenas, não tem como, né? Então, vamos lá pra unidade de milhar. O cinco fica quanto? Quatro. Dez unidades pra lá. E pra ir pra dezena, esse dez fica nove. E o outro fica dez. Já tá tudo montadinho, montado desse jeito. Tá muito fácil. É só resolver. Dez menos oito. Dois. Nove. Menos três. Seis. Seis. E quatro menos três. Um. Tá certo? Então, quando eu comprei o carrinho que eu dei cinquenta reais, quanto foi que eu recebi de troco? Dezesseis reais e vinte centavos. Tá vendo como é bem fácil? Não tem erro nenhum. Tá? Então, agora eu fui comprar o quê? Essa bicicleta e esse skate. Vejam quanto foi que eu dei de dinheiro e quanto é que eu vou receber de troco que eu quero saber. Tá certo? Eu vou dar um tempinho pra você resolver e eu volto já pra gente corrigir, tá bom? Eu vou dar um tempinho pra gente corrigir, tá bom? Eu vou dar um tempinho pra gente corrigir, tá bom? Eu vou dar um tempinho pra gente corrigir, tá bom? Agora, nessa mesma lojinha, né? Eu tenho o quê? Eu vou comprar agora uma bicicleta. Quando eu dei lá na bicicleta, quanto é que custa? Eu dei um valor de duzentos reais. Quanto é que custa a bicicleta? Cento e cinquenta e nove reais. Tá? Então, eu vou diminuir, né? Pra me saber quanto foi que eu recebi de troco, eu faço o quê? Uma subtração. Subtração, não é mesmo? Então, vamos lá. Duzentos menos cento e cinquenta e nove. Então, tá aqui montadinha, nossa pontinha, tá? Zero menos zero. Zero. Zero menos zero. Zero. Zero menos nove. O outro continua zero. Então, eu vou lá pedir a regra pra esse dois aí, ó. Certo? Dois. Fica quanto? Fica um. Vai dez unidades pra lá, né? Mas o outro continua zero. E esse dez passa a ser o quê? Nove. E vai dez unidades, tá? Então, pronto. Dez menos nove. Um. Nove menos cinco. Quatro. E um menos um. Zero, não é isso? Então, o quê que acontece? Eu dei duzentos reais e comprei uma bicicleta por cento e cinquenta e nove reais. Quanto foi que eu recebi de troco? Quarenta e um reais. Tá bom? Vamos ver novamente. Agora, eu quero comprar o skate. No skate, eu vou dar cem reais. Se eu der cem reais, quanto é que custa o skate? Cinquenta e dois, noventa. Quanto é que eu vou receber de troco? Então, o grande lance é esse. Quanto é que recebe de troco, tá? Então, vamos lá, ó. Zero menos zero. Zero. Zero menos nove. Então, ó. Tudo zero aí, né? Ó. Vamos lá pra esse um aqui. Ele passa a ser quanto? Zero. Não é isso? Vem dez pra cá. Continua os outros precisando. O dez fica nove. E vem dez pra cá. O outro continua precisando. E os dez que veio, ficou quanto? Ficou nove. E vem dez. Certo? O outro precisa? Não, já tá resolvido. Agora, a gente vai resolver a nossa subtração. Certo? Dez menos nove. Um. Nove. Menos dois. Sete. Nove menos cinco. Quatro. Pronto. Simples. Se eu for comprar o skate, eu dei uma nota de cem reais. Quanto é que eu vou receber de troco? O skate vale quanto? Cinquenta e dois, noventa. Então, cem menos cinquenta e dois, noventa. Que dá o quê? Quarenta e sete reais e dez centavos. Certo? Anotem direitinho. Tirem print. Tirem fotos. Tá bom? Pratiquem. Tá ok? Rapidinho. Bora lá? Vamos dar continuidade. Já deu tempo? Vamos lá. Olha só. Veja o preço de alguns brinquedos à venda em uma loja. E responda as perguntas a seguir. Então, vamos lá. Vamos ver o preço aqui. Aqui nós temos algumas mercadorias, né? Nós temos o valor de uma boneca que fala, boneca que anda, boneca que faz pipi, bicicleta de dezoito marchas, autorama e videogame. Então, vamos lá. Quais são essas perguntas? O senhor Silvio comprou as três bonecas. Quanto foi que ele gastou? Então, ele comprou as três bonecas. Vocês já estão vendo, né? As bonecas que tem aí. Então, vejam qual é o tipo de conta que a gente tem que fazer sem adição ou subtração pra saber quanto foi que ele gastou comprando essas três bonecas. Então, resolvam que eu volto já pra gente corrigir, tá certo? E aí 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 Então, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí A gente tá afirmando que ele comprou E aí E aí Eu vou continuar, tá? Comprou as três bonecas Quais são as três bonecas E aí Falta pra gente Comprar o vídeo E aí Ele tá dizendo que ele só tem 150 Reais, né? É isso? A gente nem coloca aqui pra gente não se confundir Então, qual é a pergunta? Quanto falta pra ele comprar o videogame? Falta quanto? Falta 59 reais Então Ele tem 150 Se ele juntar mais 59 reais Ele compra Esse videogame aí Que ele tanto quer, Gustavo Certo? Tirem fotos Ó Façam prints Agora é a hora, tá? Que é pra vocês ficarem praticando Tá bom? Vamos lá pra mais uma Olha só Calcule a diferença Entre o preço da boneca mais cara E o preço da boneca mais barata Vejam só Que nós temos quantas bonecas aqui? Três, né? Qual é a mais cara E qual é a mais barata? Olha só Está até na ordem A mais cara é de 216 E a mais barata 187 Pra eu saber qual a diferença Quando eu falo em diferença Nós estamos falando sobre o quê? Subtração, tá? Então, 216 menos 187 Zero menos zero 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 menos zero Zero Seis menos sete Então, vamos pra esse um Ele fica zero Vem dez pra cá Dezesseis menos sete Nove Zero menos oito Não tem como Olha o dois Fica um E aqui? Olha Fica dez É isso É pra ser dez Tá, gente? Dez menos oito Tá ok? Oito E um menos um Zero Tá ok? Então, a nossa aula fica por aqui Espero que vocês tenham aprendido direitinho Vamos praticar adição e subtração Tá ok? E até a próxima Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho